Isaías capítulo 25 A fúria de homens violentos é como uma tempestade de inverno, como o calor do deserto. Mas tu tampas a boca dos estrangeiros. Como uma nuvem diminui o calor no dia quente, assim tu calastes os gritos de vitória de homens violentos. No Monticião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia, todos dirão, Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar porque Ele nos socorreu. O Senhor Deus protegerá o Monticião, mas o país de Moab será pisado como se pisa a palha de um depósito de esterco. Os Moabitas estenderão os braços como quem está tentando nadar, mas apesar de todo o seu esforço, os Moabitas orgulhosos serão humilhados por Deus. Ele derrubará as altas e fortes muralhas de Moab e as deixará completamente arrasadas. Legenda Adriana Zanotto